Que eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser Refrendo como tudo que Ele faz Não há lugar, não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o quê? Que o Senhor está Ele está nessa casa, é o dono dessa casa Só neste lugar Aqui não tem medo, aqui não tem depressão O medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de iluminar a paz Que excede em todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que estão Que Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser Refrendo como tudo que Ele faz Ele fez Ele fez, está fazendo e vai fazer Ele é Deus, Ele tem, Ele pode, Ele é Ele tem a chave que abre e nem fecha Ele está conosco Ele está conosco até a consumação do século Ele está na embarcação Ele não te deixa Ele não te abandona Ele é o Senhor Que a culpa Que o Senhor Que o Senhor Só neste lugar O medo O medo O medo pede a vez E dá lugar a fé E dá lugar a fé Capaz de me revelar A paz que é certo e todo entende Quem vê de fora não entende Como eles não te veem Como eles conseguem? Como eles conseguem? E hoje a resposta é que Eu vivo de milagres dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Ele vai ser perfeito Como tudo que Ele faz A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Mas eu sei Vai ser mais um milagre Eu vivo de 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 milagre